O quadril, cara, ele tem que estar sempre posicionado na questão da sua coluna, você pensa no seu corpo ereto, corpo retinho, tem a retroversão do quadril, tá? E tem a anteversão do quadril e a retroversão. Anteversão é quando o cara tá muito empinadinho. Retroversão é quando o cara tá sentadinho, ok? Só peço que você mantenha o seu quadril na posição saudável, nem pra lá, nem pra cá, retinho, firmado, onde ele dá o apoio à sua coluna de maneira correta. Onde a base da sua coluna sai e consegue dispersar toda a energia de maneira correta nos discos intervertebrais. Não forçando, não aumentando muito essa curvatura, você mantendo a curvatura normal da sua lordose, tá bom? Só que o que acontece? Você manteve a coluna, você tá retinho aqui, você tem que deixar o seu corpo cair como um todo. A base vai tá aqui, a entrada do pé tem que tá aqui. O seu quadril vai tá ligeiramente pra trás, você vai pensar que tá pra trás. Mas nada mais do que o seu corpo tá caindo, o seu quadril vai tá reto aqui, você não pode quebrar o seu tronco. Mantendo o bumbum lá atrás. Corpo reto, pum, senta de massa aqui, tem que entrar aqui, quadril reto, beleza? Só isso, posicionamento natural. Você não pode quebrar ele, tá? Não pode fechar muito esse ângulo no quadril, tem que manter ele sempre estendido. Na hora que você for correr, você tem que correr o mais estendido possível, pra você fazer a extensão do quadril durante a sua corrida. Mantê-lo mais extensivo, não trabalhar com ele tão flexionado, tá ok? Encurtado no quadril. Esse é o posicionamento. Tchau, tchau.